Música 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 Tchê mobo díkou ouá, ou má, si vi senão mulem paye Bekwadi kongong baguí nyan monte, lhe golevi sona wae Tchê mobo díkou ouá, ou má, si vi senão mulem paye Bekwadi kongong baguí nyan monte, lhe golevi sona wae A CIDADE NO BRASIL Que na tube não bate, me lê você Pouyam boy Gama sangue na mamãe batu no dia boa Leva wa me visando Ongune, ikon da itabama Batele na sonho boa Vem, vem, vem... A Balanacóia e a Mãe de Sonja é o bolo A Balanacóia e a Bambamã A Blanacóia e a Mãe de Sonja é o bolo Nois béni, nois béni... Everybody up! Everybody dance! Aleluia, ah, ah Everybody talk Everybody dance Aleluia, ah, ah I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Everybody up, everybody dance Everybody Aleluia, ah, ah Everybody up, everybody dance Everybody up Aleluia, ah, ah Everybody up, everybody dance Everybody, everybody Aleluia, ah, ah Everybody up